Já está na prisão o homem que mandou matar o próprio pai. Luiz Felipe, segundo a polícia, planejou e mandou executar o pai dentro da casa deles. Acompanhe comigo. Giovanni Charles Alcalá, de 47 anos, foi morto dentro da própria casa. O empresário foi alvo de um assalto forjado, articulado, segundo a polícia, pelo próprio filho da vítima. Luiz Felipe Alcalá, que em depoimento preferiu ficar calado, quando o delegado deu voz de prisão a ele, acusado de ser o mandante do crime. Você está sendo autuado nesse presente momento pela prática do crime de homicídio. Luiz Felipe Alcalá foi preso juntamente com Rafael Anderson Kubiak da Veiga, de 23 anos. Segundo a polícia, foi ele quem teria efetuado os disparos, que mataram o empresário. O crime aconteceu nesta casa, que fica no bairro de Vinéia, aqui em Paranaguá, onde o empresário morava com o filho. De acordo com as investigações, um assassino teria sido contratado para cometer o homicídio, simulando um assalto. Rafael Anderson Kubiak, de 23 anos, preso em flagrante, assumiu a autoria do crime e contou em depoimento que receberia 10 mil reais do filho da vítima para executar o plano. O assassino confesso que trabalhava para a família disse aos policiais que Luiz Felipe Alcalá planejou toda a ação. Além de contratá-lo para fazer o crime, foi o próprio filho do empresário que entregou a arma usada no homicídio. Foi ele também quem teria levado o Rafael de carro até a casa onde o jovem morava com o pai. E depois de simular um assalto, ainda escondeu o assassino. No dia do crime, a atual namorada de Giovanni, que também estava na casa no momento do assalto forjado, contou aos policiais que ficou frente a frente com o assassino. Em Paranaguá, familiares e amigos de Luiz Felipe Alcalá e Giovanni Charles ficaram indignados com a descoberta da polícia de que seria o próprio filho, o mandante do crime. Na última postagem dele ao lado do pai em uma rede social, a declaração de amor. Mas que segundo a ex-mulher de Giovanni, madrasta de Luiz Felipe Alcalá, a relação dos dois não era tão perfeita assim. E ele estava assim reclamando direto dela, dela e do Felipe. Mas eu perguntava, como eu posso te ajudar, o que está acontecendo? Mas ele não falava, assim, não falava o que acontecia, ele só ficava nervoso. O Giovanni já teria dito ao Felipe que mataria ele? Ah, ele já falou várias vezes, meu, vou te matar, vou te encher de porrada, que não sei o que. Ele sempre falava isso. Sempre, né? Sempre. Tanto é que ele batia no Felipe onde ele estivesse. Para o delegado que coordenou as investigações e ouviu todos os envolvidos, não há dúvidas da participação do jovem na morte do próprio pai. No momento do atendimento pela polícia militar, o Luiz Felipe aponta a direção em que ele teria visto o autor correndo. Ele faz, inclusive, com que aqueles policiais deixem a residência para realizar uma busca pelo autor nas proximidades, quando, na verdade, o autor nunca deixou aquele imóvel. O autor estava, inclusive, na suíte da vítima.